Vem ele aí, esse cantor que vem de longe pra cantar pra você de perto, tu sabe quem é ele? Eu, Marinho Reis Marinho Reis, esse menino vem pra cantar, seja bem-vindo, Marinho Se você está dormindo, com a brisa vou te acordar E você vai descobrir, quem sou eu a te chamar E no brilho de uma estrela, você vai me encontrar Escute o seu coração, e depois volte a sonhar Você é meu paraíso, minha terra, céu e mar Temos o mesmo destino, e ninguém pode mudar Nosso amor é tão bonito, te guardei no coração E pra sempre em minha vida, vou viver esta paixão Se você está dormindo, com a brisa vou te acordar Você vai descobrir, que sou eu a te chamar E no brilho de uma estrela, você vai me encontrar Escute o seu coração, e depois volte a sonhar Escute o seu coração, e depois volte a sonhar Você é meu paraíso, minha terra, céu e mar Temos o mesmo destino, e ninguém pode mudar Nosso amor é tão bonito, te guardei no coração E pra sempre em minha vida, vou viver esta paixão E pra sempre em minha vida, vou viver esta paixão Você é meu paraíso, minha terra, céu e mar Temos o mesmo destino, e ninguém pode mudar Nosso amor é tão bonito, te guardei no coração E pra sempre em minha vida Procurava um trabalho, pra ganhar algum cascalho E comprar uma TV Eu tinha uma mulher em casa, que só me esculhambava Não sabia o que fazer Tomei um rabo de galo, fui pra casa do carvalho Disse vim lhe oferecer Tenho uma mulher em casa, me dá a TV usada Leve a mulher pra você Troquei minha mulher Troquei minha mulher Por uma televisão Já falei, fique ciente Fique com ela pra sempre Não vai ter devolução Troquei minha mulher Por uma televisão Já falei, fique ciente Já falei, fique ciente Fique com ela pra sempre Não vai ter devolução Ela é como dor de dente Não se livra de repente Dessa vez eu dei azar É pior que carrapato E essa pedra no sapato Dessa vez vou me livrar Chega só de madrugada Tropeçando na escada De raiva quero morrer Isso tá me enchendo o saco Se não posso ser churrasco Carvão não quero ser Ela é como dor de dente Não se livra de repente Dessa vez eu dei azar É pior que carrapato E essa pedra no sapato Dessa vez vou me livrar Chega só de madrugada Tropeçando na escada De raiva quero morrer Isso tá me enchendo o saco Se não posso ser churrasco Carvão não quero ser Troquei minha mulher Por uma televisão Já falei, fique ciente Fique com ela pra sempre Não vai ter devolução Troquei minha mulher Por uma televisão Já falei, fique ciente Fique com ela pra sempre Não vai ter devolução Troquei minha mulher Por uma televisão Já falei, fique ciente Já falei, fique ciente E é isso aí, gente Não vai ter devolução Não vai ter devolução A mulher foi, não volta mais Marinho Reis Marinho Reis Agradecer você mais uma vez A gente tá sempre junto Obrigado Eu que agradeço, Romão Mais uma vez aqui Obrigado pelo convite Obrigado É um prazer estar aqui Com essa galera toda Maravilhosa nesse programa Que a gente sabe que é de grande audiência Obrigado Fico feliz Posso passar meu contato aqui Com certeza Quem quiser contratar Marinho Reis Por todo o Brasil Cantando essas canções Cantando o sucesso do momento Você liga pra 11 São Paulo 95362 2636 E você leva Marinho Reis Com esse show Pra todo o Brasil Nas redes sociais também Em todas as plataformas Marinho Reis Oficial Você segue a gente lá Em todas as plataformas Muito obrigado a todos Obrigado mais uma vez Na mão Obrigado Cadê os aplausos Felicidade Marinho Reis Obrigado